Curizada do YouTube, olha só a Curizada, onde é que nós estamos? Estamos na pista, na pista, vai, filho, aonde Curizada? Aqui, na Feliz, Rio Grande do Sul, galera, faço mais de um vídeo top aí pra vocês, Curizada. Esse evento top de borrachão, a galera que curte borrachão, tá no lugar certo. Curizada que curte 30, tá no lugar certo, porque aqui é um lugar, Curizada, não fazer na rua, mas aqui é o vivo e a cor, na pista de borrachão. Curizada. 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 Esse ali, pra quem não conhece, é o Toninho, hein? Esse tá tudo nice, hein, Toninho? Tá tudo nice aí, ó. Da cidade de São Cebaixão, que tá aí, aí. E aí, Toninho? E aí? Foi agora, ó, vendo? Não, não dá. Pode ver, ó. Ninguém, não. Não, sem querer. Tá. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Não, não é meu caso, não, é? Não, não é meu caso, não. Hoje ela disse que quer. Uma mulher é outra mulher. Ha, 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 ha. Sai, ó. Não, não, não. Que fazer do meu coração? Diz aí, Xavi! Um dia que vem pra mim. 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 Desenvolvam de amor. Maquião e o Rio Grande do Sul. Desenvolvam de lá, velho. Provação fastidão. E aí? Vai, ó! Vai,Will Sport. Vai, ó! Era da música e na toda idade? co. Vai, ó! É festa a pôr! P.E. Irishman! Desenvolvam de coração, vogena cruzado! Porque né eu ia deritto! Calma! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Que lugar pop cruzado, olha só isso aí cruzado Tchau 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 Obrigado.